Essa criatura aqui pouco me importa, mas nós vamos resolver isso. É o seguinte. Claro. Conversei com o meu superior. E a situação de Jubirildo é delicada. O Johan já viu aqui. Correu para o quartel. E disse que cobre todo o pagamento de fiança do Jubirildo. Para que ele não seja solto. Vocês sabem. Vai tomar no cu, velho. Ele fudeu. O cara faz a fiança inversa, tá ligado? Vocês sabem, o sistema muitas vezes não coopera.